Do... Ele tem muita coisa pra fazer aqui Foz, 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 cê tem, cê tem, cê tem Você matou, você matou, você matou Meio pra esquerda Eu acho que ele foi jungle Será? É jungle Meu Deus Se eu te revelar, eu fiquei esse aí Parece que dava, né? Que pariu, velho Que jogava essa p*** fácil, velho